Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vou te falar três dicas fundamentais para deixar sua piscina cristalina. Por que ela não fica cristalina? Por que ela fica leitosa? Por que ela fica turva? Mas antes, curte, compartilha, se inscreva no canal. Vamos para o vídeo! O principal objetivo do proprietário da piscina, o proprietário, não os usuários, é a piscina cristalina. Todo mundo tem sua piscina, quer chegar na sua casa, trazer as visitas, trazer a esposa, mulher, filho, enfim, mostrar e falar, olha a minha piscina que linda, transparente, cristalina, igual a da Global Mar. Para isso, tem elementos que fazem com que ela fique cristalina ou não fique. Não é só sair jogando produto desfreadamente. Tem que fazer bem feito, é igual a fórmula de um bolo. Se não tiver tudo na medida correta, o bolo não cresce. A mesma coisa a piscina. Se não tiver tudo na medida correta, a água não fica cristalina. Esquece! Primeira razão fundamental que faz com que a sua piscina não fique cristalina. Todo mundo pensa que é o que? Pouco produto, excesso de produto, falta de produto, nada disso. Filtragem da água. Pasmem! Filtragem da água. Por que? Não adianta você colocar um monte de produto, só que o filtro não reter partículas que faz com que a piscina prolifere bactéria. Não adianta o filtro não agir. O filtro é muito importante. Qual o tempo médio de filtragem da água da sua piscina? Você sabe? Seis horas piscinas residenciais e oito horas piscinas comerciais. Porém, tem um detalhe muito importante. Não adianta ter uma piscina de 60 mil litros, colocar um sistema de filtragem para uma piscina de 20 mil litros e deixar filtrando seis horas. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma coisa muito importante é dimensionar corretamente o kit de filtragem da sua piscina. E, primeira coisa, você vai construir a sua piscina? Primeira coisa que o dono da piscina tem que saber, a litragem da sua piscina. Quantos litros tem a sua piscina? Tudo que você for fazer na sua piscina vai ser baseado na litragem da sua piscina. Então, não adianta você ter a piscina e comprar produto. Você não sabe a litragem. Vou colocar um filtro. Você não sabe a litragem. Vou colocar um sistema de filtragem skimmer. Tudo que você tem que saber é a filtragem, tá bom? Então, primeira dica muito importante, primeiro procedimento a respeitar é o tempo de filtragem da sua piscina. E, lógico, não adianta você deixar oito horas filtrar a sua piscina, sendo que a areia é velha, sendo que não tem a quantidade de areia correta, sendo que você não faz drenagem, não faz retrolavagem. Tudo isso interfere. Quando eu digo filtragem, é o circuito completo. Drenagem, filtragem, lavagem do filtro, tudo isso é fundamental para a água cristalina. Vamos para o segundo ponto extremamente mega-max importante. Esse é o que todo mundo peca, né? Desequilíbrio químico. Falando diretamente, é você deixar os parâmetros em ordem. Qual o primeiro parâmetro a ser analisado? Alcalinidade, pH e cloro. É difícil? É muita coisa? É. Mas você ajustando e você pegando a manha, pronto. Sua piscina nunca mais vai ficar turva, vai ficar leitosa, vai ficar feia. Então, desequilíbrio químico. O pH é o principal deles. Dos três, é muito importante o pH. Não que os outros dois não sejam importantes, mas o pH é muito importante. 7.2 e 7.8. A margem dele é muito pequena. Uma dica muito importante. Dica Global Mar. Esse produto aqui, o cloro HTH, é o hipoclorito. Ele tem tendência a elevar o pH. Já o de cloro, que seria esse cara aqui, ele tem tendência a baixar o pH. E aí você faz um equilíbrio. Ou você trabalha só com um ou com outro, ou trabalha com os dois. Nunca jogando os dois no mesmo momento. Sempre uma dosagem de um produto, outra dosagem de outro. Nunca os dois no mesmo momento. Terceiro item fundamental que faz com que a sua piscina fique ruim. Acúmulo de algas. Acúmulo de algas. Mas você fala assim, eu estou tratando minha piscina direitinho, porque vai acumular algas? Não adianta você só tratar a piscina e não escovar a piscina. Escovar as paredes, escovar o fundo. Por quê? Mesmo com tratamento, é inevitável um leve acúmulo de algas. Esse acúmulo, se você não tirar, ele glorifera. Ele encrosta nos seus equipamentos ali, no seu LED, no seu skimmer, no seu dispositivo. E acaba gerando mais algas. Isso vai sempre impedir que o produto haja com mais eficácia. Porque você joga o produto, vai matar as algas e não vai conseguir deixar a piscina cristalina. Então, o acúmulo de algas é muito importante você cuidar. Mais uma dica Global Mar. Extraordinária, mega, super. O robô. O robô, ele é o principal inimigo das algas. Porque ele vai subir nas paredes, passar no canto, ir para o fim, ir para todo lado. Depois você põe ali o robô para ele. Olha aqui, olha. Ele é aqui mesmo. Está aprendendo que tu dá de piscina mais que eu. O robô é um super amigo, nosso inimigo das algas. É muito legal. É muito importante o tratamento das algas. E o robô soluciona isso. Quarto item. No vídeo eu comecei três, falando três itens. Mas tem o quarto. Limpeza superficial da piscina. O que é limpeza superficial? Tudo aqueles... Aquela sujeira que fica boiando. Mosquito, canudo, folha de árvore, apasme, bituca de cigarro. Tudo isso acaba com a sua piscina. Não adianta você só escovar e não peneirar. Então, é muito importante isso. E um item fundamental que combate isso. Você nunca vai precisar peneirar a sua piscina. É o skimmer. Que falando nisso, é o próximo vídeo que a gente vai gravar. Assistam no canal. O skimmer é um item fundamental em alguns países como Canadá, Estados Unidos. É obrigatório a utilização do skimmer. Agora, mais um item muito importante que pode deixar a sua piscina turva. Você vem tratando a sua piscina com, vamos supor, 30 gramas de cloro semanalmente. E aí, essa semana, teve um churrasco, aniversário do seu filho. Enfim, veio... 40 pessoas usaram a sua piscina. 30, 20 pessoas. E normalmente só 4 pessoas usam. Então, é lógico que a dosagem de cloro tem que aumentar. Por quê? Entrou mais sujeira na sua piscina. Entrou mais pessoas que, consequentemente, levam sujeira para a piscina. Então, não adianta eu continuar com... Avião, levando as notícias. Não adianta eu querer tratar com a mesma quantidade de remédio um número maior de pessoas. Um número maior de usuários. Então, entrou mais gente na sua piscina? O que eu recomendo? Acabou de usar a piscina, vai lá e dá uma dosagem de cloro. Por quê? As bactérias, elas acabaram de existir ali na piscina. Quanto mais tempo você demorar para agir, maior a bactéria vai ficar, mais produto você vai gastar. Então, terminando de usar a piscina, ninguém vai usar mais. Taca produto lá e pronto. Você vai ver que vai ficar ótima a sua piscina. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Você viu que foram dicas super importantes para você o quê? Economizar. O propósito do canal é você economizar em tratamento da sua piscina e, lógico, uma piscina com mais qualidade. Gostou do vídeo? Dá um like aí, curte, compartilha, manda uma sugestão de vídeo. Valeu!